Música Em vez da tradicional sala de aula, a Assembleia Legislativa. Essa garotada tem hoje pela frente uma manhã dedicada a cidadania, política e a importância do poder legislativo. Paulo Eduardo, que o diga. O que eu aprendi até agora foi que essa criação de leis existiu desde o começo da sociedade. Porque tipo, no início em que os primeiros seres humanos começaram a conviver juntas, já foi necessário a criação de normas para manter o limite dessas pessoas. Júlia segue o mesmo discurso. E confiante, ela diz o que aprendeu. A importância de uma lei é estabelecer a ordem na sociedade. A visita dos alunos faz parte do programa desenvolvido pela sessão de projetos especiais da Escola do Legislativo. Hoje foi a vez do Colégio Integrado Jaó participar dessa edição. Música 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 Música